Um abismo profundo na terra Uma fenda profunda na mata Surge um cavaleiro em meio a um galope Trazendo a poeira, semeando o mal Espalhando a fome, a miséria seca Na plantação errei Vem calar as vozes da selva Vem tornar um canto em planto Vem trazer a fúria dos andes Tua voz faz estremecer Teu olhar é destruição O teu nome é Pagororor Tremor A profecia caiu sobre a terra Um estrondo mortal pelo ar Surge um cavaleiro em meio a um galope Trazendo a poeira, semeando o mal Espalhando a fome, a miséria seca Na plantação errei Tua boca assoladora Tua boca assoladora Caverna do escorpião Vem tragam a coragem dos homens A profecia caiu sobre a terra A profecia caiu sobre a terra Surge um cavaleiro em meio a um galope Trazendo a poeira, semeando o mal Espalhando a fome, a miséria seca Na plantação errei Tua boca assoladora Caverna do escorpião Vem tragam a coragem dos homens Dêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Amém